Sempre sonhou em ser um mestre Pokémon de verdade? Então conheça a PokéShop que tem a pelúcia do seu monstrinho favorito e ainda PokéBolas em tamanho real pra sua jornada Pokémon. E o melhor de tudo, Fantasma, é frete grátis pra qualquer cidade do Brasil. E você também pode usar o cupom Ligengar pra ter 10% de desconto na sua compra e deixá-la bem baratinha. Ainda não conhece a PokéShop? Então entra lá e capture o seu próprio Pokémon. Link na descrição. E aí, Fantasmas? Sejam bem-vindos ao Ligengar e à sua dose semanal de Pokémon competitivo. Vocês votaram e decidiram que a estrela desse antepenúltimo episódio da série serão os insetos. É isso mesmo, pessoal. Agora só faltam mais dois tipos. Pedra e terrestre. Portanto, votem agora mesmo clicando no ícone com a letra I no canto da sua tela. Dessa forma você pode decidir a ordem dos últimos capítulos, beleza? E não esquece de já deixar o seu joinha aí embaixo como forma de apoio e de se inscrever no canal clicando no botão vermelho. Aproveita e me segue tanto no Twitter, arroba Ligengar, quanto no Instagram e no Facebook, fechou? Ah, e não posso nunca me esquecer de citar tanto o Lorde Rec quanto o LJ Darkrai. Os dois caras que me ajudaram demais ao longo dessas semanas pra que os rankings ficassem o mais justo possível. Então dá uma olhada aí embaixo na descrição do vídeo também o link dos canais dele. Vão lá agora e se inscrevam, como forma de mostrar todo o nosso amor e agradecimento. Mas como sempre, vejamos primeiro as menções honrosas. São elas Galvantula, Shedinja e Yanmega. Começando por Galvantula, um dos melhores setters de Stickweb do metagame, já que pode colocar teia e ainda atacar com relativa força. O que faz com que essa aranha apareça em alguns times overused. No entanto, a tier dela de verdade é underused. E ofensivamente nessa categoria perdeu espaço com a chegada justamente de Heliolisk com maior poder de ataque. A combinação de tipos de Galvantula também não é dos melhores defensivamente, então esse pokémon acaba se tornando de nicho pra usuários de Stickweb. Seguindo, temos Shedinja e você pode até ficar surpreso por ver um pokémon com apenas um único ponto de vida nessa lista, né? Mas Shedinja tem uma habilidade única e sensacional. O Wonderguard torna esse pokémon imune a qualquer golpe que não seja super efetivo, tornando Shedinja útil em diversas circunstâncias. Em Underused, por exemplo, ele é uma entrada perfeita pra ameaças como Calmind Suicune, Cobalion e até Snorlax. O problema é que ele ainda sofre com danos residuais e passivos, como os causados por status negativo e entry hazards. Pra compensar, ele tem acesso a Will-O-Wisp pra queimar os atacantes físicos do adversário, prioridade com Shadow Sneak e ainda a dupla Swords Dance e Battle Pass. Quem sabe ele ainda não sirva pra passar um buffzinho pra um companheiro de equipe. E a última menção é Yanmega, e a sua presença aqui deve-se muito à habilidade Speed Boost, aquela mesmo de Blaziken que faz do pokémon mais rápido a cada turno. Porque não tem muito mistério na forma de usar Yanmega. Essa espécie é uma atacante especial e geralmente carrega Choice Packs ou Life Orb, a fim de maximizar o dano desferido por seus golpes. Bug Buzz e Air Slash são as melhores opções de Stab e Giga Drain Shadow Ball pra Coverage. Protect ainda vale ser mencionado em Set Modus com Life Orb, pra garantir que Yanmega Outspeed o rival após um turno. E U-Turn é uma alternativa razoável, pra garantir momentum e combar com usuários de Volt Switch. Abrindo o top 10 propriamente dito, temos Fortress. Os jogadores mais novos podem não conhecer todo o potencial dessa fortaleza, mas Fortress foi overused por 4 gerações consecutivas, de Jotô até o Nova. Ele caiu em Kalos, mas ainda assim se mantém underused. Essa espécie é famosa por sua habilidade de setar hazards no campo do adversário, tanto Stealth Rock, quanto Spikes ou Toxic Spikes, mas ao mesmo tempo de removê-las do seu lado do campo por conta do acesso a Rapid Spin. Volt Switch permite que Fortress haja como um pivô defensivo no seu time, Gyro Ball faz com que bata forte em adversários muito rápidos, e Explosion entra como cartada final. Toxic também é uma boa opção pra causar envenenamento de forma direta e mais rápida, mas dificilmente o uso competitivo dessa espécie varia muito dessa ideia. Ainda assim, Fortress consegue ser bastante útil em uma equipe bem montadinha. Em nono ficou Buzzworld. Buzzworld é uma Ultra Beast, o que por si só já requer uma atenção especial. Seu ataque monstruoso é bem difícil de lidar, tornando uma arma de dano em massa. Pra melhorar um pouco, ele ainda consegue ser bem bulky pelo lado físico, e ainda tem acesso a Life Regen com Lich Life, bufado na sétima geração, e Roost, acredite se quiser. Buzzworld também tem uma boa coverage move bastante vasto, o tornando um tanto quanto imprevisível. Por outro lado, sua pífia velocidade tira muito da usagem que ele teria em Overused. Ele também aparece em alguns times de VGC, mas está longe de fazer o sucesso que alguns de seus irmãos fazem no metagame. Inclusive, não acho impossível que ele seja rebaixado pra BL, né Smog? Tem um principal motivo pro oitavo lugar estar aqui. Chama-se Speed Boost. Lançado na Gen 5 em unova, Skullipede não possuía essa habilidade. Mas em Kalos, novamente, tudo mudou. Skullipede é um Pokémon muito versátil. Beton Pesser natural por causa no boost gradual em sua velocidade, ele ainda pode ser anti-lead com Focus Sesh, Endeavor e Protect. Lead pra setar hazards como Spikes e Toxic Spikes, e ofensivo com Life Orb, Megahorn, Earthquake, Poison Jab e Rock Slide, sendo o Swords Dance uma boa opção pra aumentar ainda mais sua capacidade de Dardan. Infelizmente, é um Pokémon bem frágil. Dificilmente aguenta uma porrada sem estar segurando o Focus Sesh. Ainda assim, com o crescimento da popularidade do tipo fada, tem o seu nicho no cenário competitivo. A sétima colocação é de Beedrill e Mega Beedrill. E eu nem preciso dizer que esse Pokémon só tá aqui graças a sua Mega Evolução, né? Antes de Omega Ruby e Alpha Sapphire, Beedrill não era absolutamente nada no cenário competitivo. Tudo mudou com a descoberta da Beedrill Elite. A Beely esteve presente no ranking da semana passada, então a explicação é basicamente a mesma. Ela passou a ter uma baita de uma habilidade, Adaptability, que dobra o poder de seus stabs. Isso significa que Mega Beedrill é o dono de um dos mais fortes U-Turns do metagame, se tornando parte essencial de times Volturn em Sunny Moon Overusers. Além disso, com a chegada dos tapos, seu Poison Jab também se tornou obrigatório, uma vez que é capaz de outspidá-los e nocauteá-los com facilidade, a menos que o rival esteja equipado com o Choice Carve. E ao contrário do que eu disse semana passada, muitos de vocês me alertaram que Mega Beedrill não precisa mais perder um slot com Protect por causa das mudanças na mecânica de Mega Evolução. E dessa forma melhorou muito! Você tá livre pra escolher a melhor opção dentre várias pros últimos espaços de ataques. Knock Off e Drill Run são os preferidos, mas Felstinger e Pursuit também devem ser considerados. Em sexto lugar, temos um dos meus favoritos, Heracross e Mega Heracross formam o melhor Stall Breaker do jogo, isso graças à habilidade Skill Link e o acesso a Rock Blast, Pin Missile e Bullet Seed, além do stab Close Combat e do buff concedido por suas dãs. São pouquíssimas as espécies que conseguem entrar em segurança na frente de um Mega Heracross, que ainda pode ter Substitute pra se aproveitar justamente desse Switch. Só que mesmo antes da criação da Mega Evolução, Heracross já brilhava com o Set Under, mas Reversal, na terceira geração, e segurando o Choice Scarf na quarta geração como um Revenge Killer. Em Sunny Moon, até onde eu sei, ainda não teve a sua Mega Evolução liberada, mas ouso dizer que quando isso acontecer, ela aparecerá entre as mais altas tiers da Smogel. Chegando na metade da nossa lista, temos Pincer e sua Mega Evolução, que é um dos mais poderosos Wall Breakers do meta. Mega Pincer tem uma velocidade decente, compensada pela alta pontuação em ataque físico e pela habilidade Area Late. Ela transforma todos os golpes do tipo normal em stabs voador, permitindo que o Pokémon se valha ao máximo de sua boa combinação de tipos. De uma forma geral, Mega Pincer não encontra muitas dificuldades pra subir um Swords Dance, só que claro que isso depende mais da habilidade do jogador. Com o ataque dobrado e com prioridade em Quick Attack, ele se transforma num verdadeiro pesadelo no late game, conseguindo finalizar com facilidade muitos Pokémons já enfraquecidos. Na maioria das vezes, Close Combat é a melhor opção pra fechar o set, já que o ajuda a lidar com alguns tipos que resistem a golpes voadores. O lado negativo é sua fraqueza Stealth Rock, e o fato de ser outfidado por ameaças bastante comuns, como Scarf, Tyranitar e principalmente Tapu Koko. A quarta colocação é de um dos principais fatores de 6x0 em batalhas competitivas. Volcarona é muito, mas muito esquecido por pro players na hora de buildar um time, e acabam ficando sem cobertura pra checar esse monstrinho. Quiver Dance é o golpe principal que faz com que Volcarona se transforme num dos melhores Setup Sweepers do jogo. Com alguns buffs nos stats especiais, ele consegue sobreviver a Water Shuriken de um Greninja, além de derrotar Hitran com Hidden Power Ground e Toxapex com Psyche. Inclusive, a dificuldade de lidar com esse último tem feito muitos jogadores usarem Volcarona com a Z-Crystal Psíquica. Outros optam pela do tipo Grama pra usar junto de Giga Drain, mas o mais popular segue sendo o set com a Fire 1 Z, pra fortalecer e não errar de jeito nenhum Fire Blast no momento crítico da partida. Bug Buzz é um stab de respeito, mas pela falta de coverage que ele dá ao Pokémon, tem sido mais deixado de lado. Abrindo o pódio temos Scizor e sua Mega Evolução, um dos mais temidos Setup Sweepers do jogo por conta da combinação Source Dance e Bullet Punch. Scizor ainda tem um grande potencial defensivo, esse monstro é bem bulky tanto do lado físico quanto do lado especial, absorvendo super bem alguns ataques. Seu acesso e o turn também o permite ser um pivô, além de ganhar momentum pro seu treinador. Por outro lado, a sétima geração trouxe diversas novas e velhas ameaças que impedem Scizor de mostrar toda a sua força, como Toxapex, Alolan Marowak e o recém-citado Volcarona que ressurgiu graças ao nerf de Talonflame. Isso sem contar o fato de Tapulele ser um dos mais populares Pokémon do momento e sua habilidade Psychic Surge ativa o terreno psíquico que impede o uso de ataques de prioridade, como justamente é Bullet Punch. O vice-titulo é de mais uma Ultra Beast. Feromoça chegou de uma forma tão avassaladora no metagame que é impossível de ignorá-la. Essa Ultra Beast estreou no topo do ranking de viabilidade da Tee Overused, até ser banida pra Ubers e ainda é um Pokémon bastante útil em VGC, apesar de não tão usada. Muita gente aqui mesmo no canal criticou o banimento de Feromoça, mas na minha opinião foi bastante justo. Apesar de ser parada por monstrinhos com Focus Test e prioridade, Feromoça era uma das maiores ameaças de Overused. Ela pode ser atacante física com Scarf ou Band, dependendo de qual stat você quer priorizar na hora de ganhar o boost da habilidade Beast Boost. Ela ainda pode ser atacante especial com Quiver Dance e Focus Test e Mixed Sweeper com Life Orb e Moves que usem tanto seu ataque físico quanto o ataque especial. E além de toda sua força, Feromoça ainda é imprevisível, o que fazia ser preponderante que o jogador bolasse uma estratégia pra parar só esse monstrinho. E isso é um dos fatos chamados de centralização do metagame, motivo suficiente pro banco. E finalmente chegamos ao grande campeão do dia. Algum palpite, fantasmas? Comenta rapidinho aí embaixo e vamos ver quem acerta. A série tá acabando e essa é uma das últimas chances de acertar. Então capricha no chute, hein? Já comentou? Portanto, o melhor Pokémon do tipo inseto de todos os tempos é... Tan-tan-tan-tan... Genesect. Esse misterioso Pokémon é considerado um dos melhores Revenge Killers e usuários de Choice Carp da história. Seu vasto Move Pool lhe garante uma imprevisibilidade absurda, tendo como o único Checker Hitra, que ainda periga de levar na cara um Hidden Power Ground. O acesso de Genesect a Shift Gear faz ele funcionar também como Setup Sweeper, já que ficará extremamente rápido e poderoso pelo lado físico. Talvez você nunca tenha percebido, mas além de tudo isso, Genesect possui apenas uma única fraqueza, que é a do tipo fogo. E cá entre nós, o tipo fogo não é o melhor representado nas mais altas tiers da Smogon. Genesect ainda aguenta algumas porradas com certa facilidade. Compartilhada apenas com a linha evolutiva de Porygon, a habilidade Download é outro trunfo desse Pokémon. Ela concede um buff de graça, bastando que Genesect entre em campo. Não à toa, depois de um tempinho em Overuse na sexta geração, voltou pra Ubers de onde não deve sair tão cedo. Bom, fantasmas, esse foi o nosso top 10 do tipo incerto, que eu sei que é adorado por muitos de vocês. Então, o que vocês acharam? Tá justo ou faltou algum monstrinho? Comenta aí embaixo a sua opinião e não esquece do like, hein? Seu joinha é importante demais pra que eu saiba se tão gostando ou não do conteúdo que tô produzindo, e assim continuar com ele, beleza? Aproveita pra se inscrever no canal e compartilhar esse e outros dos seus vídeos favoritos do Liguenga com os amigos nas redes sociais. Bora transformar todo mundo em fantasmas como nós! Muito obrigado por tudo, pessoal, pela força de sempre, e até a próxima!